Estou seguindo Jesus à frente Jesus é o guia Onipotente Atrás do mundo Jesus à frente Atrás não falto Não falto não Estou seguindo Uma linda salva de palmas Tudo na paz, irmãos Nós estamos tendo boas reuniões Essa também será muito boa E eu queria já começar falando Que as vezes uma pessoa Pede o mal a Deus Que ele faça o mal com a pessoa Que ela sentiu-se prejudicada Foi roubada, não sei mais o que E acontece uma coisa com a pessoa E ela garante que foi Deus Que ouviu ela, está completamente Errada, vamos ver se Deus Atende alguma vez Para fazer uma obra errada Tudo está na Bíblia, é Salmo 111 Então vamos ver, versículo 7 Já de início aqui Para nós tirarmos isso aqui Você nunca peça isso Porque você pode pedir a Deus Mas quem vai fazer é o diabo E não é ele que mandou não É o diabo que quer ele enganar E você acredita a Deus Erro dobrado Olha o que diz aqui As obras das obras das suas mãos São verdade e juízo Então Deus não faz nada Absolutamente que não seja verdade Não é porque você foi prejudicado Que você pede Ele não amaldiçoa E ele diz para nós Que nós não devemos amaldiçoar E só abençoar De Deus não vem nada ruim Daquela fonte pura Só vem coisa boa Ele pode permitir Que você passe por uma situação difícil Porque o inimigo está o nosso É dobramando como leão E ele então não vai permitir Que ele acabe com você Mas que você leve uma lição às vezes Porque você está se desviando Eu conto um caso Que já contei aqui 50 vezes Mas é bom contar Eu na minha juventude Eu estava meio fanático Eu achava que No Rio de Janeiro Por exemplo Que eu morava lá E na Boro Eu era vendedor Eu ia tomar um cafezinho na rua Eu morava sozinho Comia na rua e tudo E eu chegava Quase todo bar e restaurante Era de português Eu olhava na parede assim Aí tinha lá um São Jorge Gosta muito do São Jorge Com as flores lá Falei, não, não Comida aqui está debaixo dessa maldição Eu não vou Tinha dia que eu corri O Rio quase todo Para tomar um café Para encontrar um lugar que não tinha E eu estava fazendo doutrina Eu contei para os amigos Não vai, está debaixo de maldição Então, como é que o alimento Vai ficar debaixo de maldição Se o alimento tem uma benção Aí fiquei com essa história na cabeça Um dia eu ia para casa Uma dor de cabeça Que eu não aguentava E eu estou orando E Deus me abençoando sempre Eu estava Onde cheio Eu segurando assim Eu tinha o costume de orar Eu colocava exatamente A boca aqui Aqui Ficava Ticu, 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 ticu Bem baixinho Falando com Deus E não ia O negócio embora Aí deu um lugar Eu sentei Já estava chegando Perto de onde eu ia Soltar para a minha casa Aí eu tinha uma Bíblia Aqui Eu peguei Abri Deu no coração Abri E estava escrito assim Tudo é puro Para que eles São puros E foi Jesus Me veio no coração Que era esse negócio Me perdoa A dor de cabeça Foi embora Quer dizer Eu nunca mais esqueci E eu não vou fazer Doutrina agora De mentira do demônio Então não pode fazer Todas as suas obras São verdade e juízo Você pode Crer no que Deus Manda você fazer E que não tem erro algum E elas são juízos Quer dizer Já foram executadas E vão ser executadas Sobre o maligno Você pode Sentiu na palavra de Deus Abençoar A pessoa pode abençoar Mas se ele não merece Todo mundo merece Ainda que ele não se converta Na hora Mas na frente vai se converter A vida é o melhor dom Que a pessoa tem E nós devemos ajudá-la A preservar esse dom Fieis Todos os seus Mandamentos Não tem um mandamento De Deus Que tem coisa infiel nele Coisa errada Coisa que vai lhe atrapalhar Com Jesus Você vai sempre vencer E nós vamos agora Ficar em pé Que nós vamos dar A volta da vitória E hoje Já vamos começar A dar a volta da vitória Aqui Porque tem muita coisa De Deus Então vamos aprender Hoje em nome Do Senhor Jesus Olha Não teve uma reunião Que não tivesse Pelo menos duas pessoas Curadas Na hora da volta da vitória Que telefona e conta Fora as que não contam Tem gente Que pode Deus fazer Descer do céu E fazer pra ele Mobe lá Que ele não conta Não sei porquê Eu quero ser sempre Grato ao Senhor Deus E não tenho vergonha De falar daquilo Que Deus fez por mim E se eu tivesse De uma pessoa Muito ruim Eu diria Eu não prestei Eu fui uma peste Mas agora eu sou Um santo de Deus A pessoa tem que contar Sempre é verdade E nós vamos então Louvar a Deus Dando as seis voltas Desfazendo assim Dando as seis voltas E olha meu irmão Pega aproveita Deixa eu só falar Pra quem está em casa Porque na hora da oração Vai vir muito testemunho E as pessoas Então eu queria Que quem vai dar testemunho Que já aconteceu Pegasse e desse testemunho Antes da oração A partir de agora Que terminou Você já pode Dar o testemunho Pode mandar pelo Youtube Facebook e Instagram Nome e endereço Cidade e Estado O resumo bem pequenininho Do seu mal Quanto tempo sofria Eu estou pedindo Uma informação Como é que você Assiste o show da fé Missionário é pelo Facebook Pelo Instagram Pelo Youtube Aí você vai e coloca Não é pela Hit Você coloca Hit Nossa TV Coloca Nossa TV Ou Nossa Rádio Mas a pessoa Só coloca a TV Aí atrapalha Porque tem hora Que vai pela Pela RedeTV Pela Band Ou pela nossa Pela Hit Aí você informa Eu só assisto Na Hit Ou na Bandeirantes Ou então Na RedeTV Tudo explicado Vamos aplaudir A Jesus pessoal Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Vem vindo pra cá É o Mestre que opera milagres É o Mestre que opera milagres É o Mestre que opera milagres Vem nos visitar Oh glória Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Oh glória O amor de Deus é grande Eu guardo no coração O amor de Deus é grande Nós temos que andar em comunhão A nossa fé é tudo A nossa fé em Deus Ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus Oh glória Oh glória Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Não me posse da tua bênção Não me posse da tua bênção Não me posse da tua bênção Deus quer te dar É o fogo do Espírito Santo É o fogo do Espírito Santo É o fogo do Espírito Santo Que vem te ajudar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Ele é o nosso amigo Ele é o bom pastor Ele é o nosso Deus É o nosso pai É o criador O seu poder é lindo Vem para nos curar Vem para fazer milagres E maravilhas vai operar Oh glória Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória E vamos todos dar a volta da vitória Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Vem vindo pra cá É o mestre O mestre é o mestre do que opera milagres É o mestre do que opera milagres É o mestre do que opera milagres Nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória Glória a Deus, podem sentar, lembrando o pessoal que vai telefonar Principalmente testemunho de pessoas curadas da Covid Você, alguém por quem você orou, nós oramos Aí você manda a partir de agora Pode também mandar pelo WhatsApp 0prestadora21 9077 3468 Vamos agora ver as bênçãos que Deus fez Que muita gente conseguiu nas cruzadas E são milagres especiais Tem uns então que desafiam até, vou te contar Até o mais crente, mas Deus fez isso, o mesmo fez E Deus faz muita coisa linda Eu estava até falando com o Hilton ali O Hilton daqui a um dia está na Romênia Está abandonando a gente aqui Já está tudo acertado por lá, já pegou o vício Como é que é aquele negócio do menino que cresceu a perna? É uma criança de 4 anos de idade A mãe entrou em contato e nós começamos a fazer na Romênia A oração da meia-noite, todos os dias Ah, você falou E aí a criança tinha... Meia-noite de lá, né? Meia-noite de lá Que é 5 da manhã daqui 5 e meia da tarde aqui A da tarde é antes É, o conto do horário de verão Lá são 6 horas de diferença Quando não tem horário de verão, 5 horas E aí a criança tinha 5 a 6 centímetros Uma perna menor do que a outra E aí na hora da oração A mãe colocou a criança para orar Nós fazemos a oração com... A oração do SOS da fé com o copo com água Aí quando terminou a oração A mãe, meia-noite, foi dormir No outro dia a criança levantou E a mãe percebeu que a criança não manquejava da perna Aí gravou a criança Mandou um vídeo emocionado Mandou como está agora, como era antes Que bonito Foi curada a criança Deus fez a perna crescer Qualquer dia desse você vai ver nas missões aí Irmão, está muito lindo lá Que Deus abençoe ele Quando ele for, ele vai com a nossa bênção Já vai levando um grupo com ele Que vai ter trabalho lá Quantos milhões de pessoas tem participado com você, irmão? Nesses últimos 90 dias Nós temos 5 milhões e meio de pessoas Diferentes Diferentes Que já visualizaram que viram os testemunhos O show da fé Nós tivemos que aumentar, missionário O show da fé Que é Emissúnia Credintse Lá Show da fé para nós em português Em língua romena Emissúnia Credintse Nós tivemos que aumentar Porque um só... Mas credite é crer, não é? É... Show da fé Credintse é fé Exatamente Então Ah, é fé É fé Credintse é fé E o outro como é que é? Emissúnia Show Credintse Mas por que não fala uma palavra pequena Show vai falar emissúnia Emissúnia vai ser emissão da fé Uma tradução bem fraca, não é? O Hilton, mas lembrando que a Romênia tem 20 milhões Aí você tira as crianças Tira os velhos que não mexem a internet Você tem a metade da população ali Então praticamente a metade da parte ativa Está participando aí Está acompanhando Ei, Jesus Salve a Romênia Jesus é lei do missionário E tem um país que ali perto Que eu sempre quis entrar lá E nós vamos entrar Já estamos lá É a Hungria Hungria E nós recebemos Muitos romenos de lá Já recebemos mensagens Em volta da Romênia Está todo mundo acompanhando o missionário Está uma benção o trabalho E na França? Na França Essa semana Nos últimos 90 dias Nós tivemos mais de mil pessoas novas Da França Que entraram em contato conosco Da Romênia Que mora na França Que mora na França Inclusive Essa semana agora Uma senhora Mandou uma mensagem no nosso WhatsApp Dizendo Estou na França Moro aqui em Paris Minha casa está à disposição Eu quero a Igreja da Graça Esse trabalho aqui O Romênia é igual a gente É latino também É quente Para ele vale qualquer coisa Essa amizade Abraçar Então o povo que é meio assim Quando não conhece Os latinos já são dados Uns uns aos outros Que Deus te abençoe Lá em nome de Jesus E vamos ver o que aconteceu Pelo mundo Nas grandes maravilhas Por favor Como é bom andarmos com Deus Ao lado dele Temos experiências incríveis Que tiram lágrimas dos olhos E sorrisos do rosto Eu sofri um acidente Há 10 anos atrás E há 9 Eu não via nada Desse Nada Tapando esse aqui Estava surdo Então tapa bem aqui Olha pra lá Virgínia Solteira Itapu Coneconeconeivor Porque nós somos indígenas Obrigado Que coisa linda Que coisa linda Tá conseguindo irmã Sim Tá bem Me traz a boleta dela aqui Fecha o avô Como é que a senhora andava Mostra pra nós aqui agora Só cadeia de roda Eu coloquei o dedo Esqueça o dedo Não vou falar rápido aqui Só tá sendo curado agora E com a perna levantada ainda Então me dá as duas aqui agora Põe ela no ombro aqui A inchada terminou o trabalho Põe nas costas Não é assim que faz na roça? Então vai andando na mão agora E a irmã Tá andando com Jesus Oh glória a Deus Você que já fez tanta cirurgia Teve tantos acidentes Missionário Como eu já tropecei na vida Como eu estou todo machucado Cheio de hematomas De cicatrizes Você vai passar a vencer Porque Deus estará na sua vida Ele está ao nosso lado Nos pega pelas mãos E ergue para vencer Eu não fechava essa mão, pastor Por que, senhora? Porque no nervo enrolava E agora não, ó Nervo enrolava? E doía? Eu fui no médico Ele mandava eu fazer isso aqui E não consegui E agora, graças a Deus, eu consegui Levantava meus braços Quanto tempo? Muitos anos, doutor Faz, deixa segurar a bolsa Faz o que você não podia fazer antes agora Eu não podia Eu ia pintar meu cabelo Até aqui pintava Eu mandava a minha filha pintar aqui E a escova caía Tudo que eu pegava caía E agora com os poderes de Jesus Cristo Agora, ó Palmas para Jesus Graças a Deus O que você não podia fazer? Você não sabe achar a Maria da Graça? Quanto tempo? Tem muito tempo Quanto, mais ou menos? Ai, tem uns quatro anos Quatro anos? Você não fazia isso mais? E esse braço? E esse braço, o que que tinha nele? Uma dor que ficava aqui Sumiu tudo? Eu sumi Oh, glória a Deus Palmas para Jesus Você sofreu de quê? Ah, eu fui uma atrosa, atriz Doi na coluna E eu cheguei com a vista ruim E agora eu tô enxergando bastante coisa, né? Que a minha vista tava ruim Até na vista Jesus tocou Tocou, graças a Deus E essa artrite, essa artose? E o médico falou que... Quanto tempo? Faz muito tempo, né? E o médico falou que eu tomo remédio Aí eu ponho a água Quando você tá orando E eu bebo, né? Com a água, né? E eu não tomo quais remédios Só quando você tá orando Você andava com dificuldade com esse mal? Faz tempo Como é que você andava? A coluna, o joelho Imita pra nós Como é que você andava com esse mal? Agora anda como a filha de Deus É lindo, né, pessoal? Jesus é bonito, pessoal Obrigado, Jesus Vai, irmã, em nome de Jesus Deus te abençoe Assuma as bênçãos da nova aliança com Cristo Avance e tome posse do que é seu Irmãos, daqui a pouquinho Eu vou trazer a outra mensagem pra vocês Mas agora eu vou ler pra vocês Isaías 28, 21 Que é o terceiro culto que eu já falo daqui Que daqui eu vou partir pra outra parte Diz assim Um versículo no meio de outros Que a primeira não tem nada Mas tem uma mensagem pra mim e pra você Porque o Senhor se levantará Como no monte de Perazim E se irará como no vale de Jibion Para fazer a sua obra Sua estranha obra E para executar o seu ato O seu estranho ato Espere e obra estranha de Deus E ato estranho E agora tem um aqui Que está presente aqui Onde está a Auristela E o Rafael Machado O que que aconteceu aqui Que vieram trazer uma criancinha Que está no quarto Foi acontecer quando estava Um quarto mês de vida Como é que é isso aí, irmã? Conta pra mim Deus fez um milagre, né? Que eu estava falando pra irmã Pra pastora Que quando o Natan nasceu Ele nasceu com um problema Num testículo E aí o médico falou As duas bolinhas Ou uma só? Uma só É porque Deixa eu esperar Porque quem não sabe O testículo no menino Ele é formado aqui na barriga Antes de nascer Ele tem um canal que desce Aí o canal vê se está fechado E não desce Aí depois o médico Tem que operar pra descer E pode ser também Que não tenha Mas aí O caso dele Tinha que operar Pra descer Não é isso? Isso Aí o médico falou Mãe Até seis meses Se não acontecer Do testículo descer Igual o missionário Está explicando Vai ter que fazer Uma cirurgia E aí eu e meu esposo Entramos em oração E ficamos firmes Na promessa, né? E falamos Senhor, vai à frente Nós sabemos Que o senhor é o médico Dos médicos, né? E aí continuamos em casa Por causa da pandemia E aguardando no senhor Orando Intercedendo E assistindo o culto de casa Tomamos a água Que o missionário Fazia as orações E demos a volta da vitória E ele ria E a gente dava a volta da vitória E ele ria E a gente falava Tome posse E dá a sua benção Apontava pra cá O testículo E ele ria E aí nós falamos Ele já foi curado Quando a gente voltou No médico O médico falou Mãe, não sei o que aconteceu Não vai precisar mais Ele não vai precisar operar Ah, glória a Deus Acho que bonito E aí com quatro meses A gente já tem a certeza De que ele não vai precisar operar E era pra esperar Até o sexto mês A vida dele Não, mas Deus faz a obra Vamos aplaudir o senhor Que ele é lindo Irmãos Não tem nada difícil Para Deus Então nós estamos aqui Vendo que Deus fala Em estranha obra Estranho ato Nós temos que ser pessoas Que acreditam nele Tem gente que está Muito racional Não, não Só se Deus falar Ele já falou na palavra Olha Porque o senhor Se levantará Como no monte de perazim Eu preguei dois cultos Falando No monte de perazim Davi chamou de Baal perazim Foi quando Davi Entrou como rei De Israel Aí os filisteus Juntaram todos Para destruir o Davi Porque sabiam Que o Davi Ia ser uma benção E eles Então ficaram Davi já tinha acabado Com o herói deles O filisteu Quando era um rapazinho Agora ele estava Com trinta anos De idade Quando ele assumiu O reino Ficou sete anos Em Hebron E depois Em todo Israel Aí o senhor ali Usou ir no monte Lá que eles vieram Ao monte de perazim Perazim é fendas Em hebraico Aí o Davi falou assim É o senhor das fendas Que Paal também É senhor Não Deus Mas senhor assim De seu Jorge Seu João Então senhor aí Aí ele foi E venceu eles Por duas vezes Seguiu a direção de Deus Mas fala aqui assim Olha Como no monte de perazim E se irará No vale de Gibeon O que é o vale de Gibeon Aí nós vamos lá Para Josué Gibeon é um povo Que usou de astúcia Porque ele ia ser destruído E chegaram para Josué Trouxeram uns pães velhos Sapatos velhos Pois é Moramos na terra tão longe Ouvimos falar da sua fama E que Deus é com você E viemos aqui pedir paz Para você nos proteger E o Josué se apressou Não verificou E disse Não vamos tocar em vocês E depois Escreveram que eles eram perto Eram vizinhos Que seriam destruídos Mas como Josué Deu a palavra Deus não permitiu O homem de Deus Tem que cumprir a palavra Então eles ficaram Como servos de Josué Mas o rei de Jerusalém E outros reis Vieram atacá-los E eles foram pedir O reforço de Josué E Josué Pegou o pessoal dele E veio a noite toda Para encontrar com eles Aqui em Josué Capitário Nós vimos Nós vimos isso aqui E no versículo de número 9 Diz assim Grandes pedras Até a Zeca Olha que coisa A gente nunca pensa Que Deus é capaz De fazer isso Eles eram vários Vezes Uma confederação Israel estava começando A sumir ali E o Josué Trouxe o pessoal dele Que tinha disposição E venceu todos eles Com a ajuda de Deus Quando você é de Deus Você está Numa batalha séria Às vezes você não está conseguindo Pela sua fé Mas se você Mas se você Crer O Senhor Deus tem Essas pedras Escondidas Que ele manda E é pontaria Certeira Veja o que diz Aqui Olha E sucedeu Fugindo Dele diante de Israel Até a descenda de Betoron O Senhor O Senhor lançou Sobre eles Do céu Grandes pedras Até a Zeca E morreram E foram muito mais Os que morreram Das pedras Da Saraiva Do que os filhos de Israel Mataram a espada Que entraram na guerra Estavam fugindo E Deus mandava A pedra em cima deles Mas não parou Estranha a obra ainda não Tem os estranhos Atos de Deus Aí Josué sentiu Que eles estavam Alguns estavam fugindo Iam se reagrupar E no outro dia A coisa ia ficar Difícil E o dia já estava Cipondo E a noite Hoje em dia Se faz em guerra A noite tem Miraleise Que enxerga no escuro Tem Tem aqueles caminhões Que tem energia Que dá Com o farol Que vai a quilômetros De distância Mostra tudo Que não tinha nada disso Era tocha E não tinha outra coisa Aí o que fez Josué Ele consultou a Deus E sentiu E o Josué Não teve dúvida Está aqui Olha Versículo 12 Então Josué Falou ao Senhor No dia em que o Senhor Deu os amorreus Na mão dos filhos De Israel E disse aos olhos Dos israelitas Ele falou E Deus tocou E todos os israelitas Olhando para ele O que nós vamos fazer Ele virou e disse Sol Detente em Gibeon Etulua no vale Parou o sistema solar Não parou Só a terra Senão um dia De um desastre O universo Parou todo O sistema solar Planetas Estrelas Tudo obedeceu Por cada hora De Josué Por quanto tempo E o sol Se vigou dos seus inimigos Isso não está escrito No livro do reto O sol Pois deteve No meio do céu E não se apressou A posse Quase um dia inteiro Deus tem obra linda Para fazer para a gente Ele estica tempo Ele tira a violência Do fogo Ele faz você Andar sobre as águas Não tenha medo De obedecer a Deus Mas não adianta Você pedir para ver Que ele não vai mostrar Nós andamos por fé E não por vista Quem crê Vê a glória de Deus E quem quer ver A glória de Deus Para quê Não vai ver Me mostra um sinal Deus não vai dar sinal Para você Deus está querendo Que você crie Ele falou O seu coração Acredite Como a senhora Fez ali Com o criancinho aqui O Natan E Deus deu a vitória E dá a vitória mesmo Pode ser a coisa Mais improvável Ah, mas foi coincidência Mas logo na hora Que dá a volta A vitória Mas que coincidência Abençoada, né Uma vez eu li Um escrito De um pseudocientista Dizendo que o mar vermelho Não abriu coisa nenhuma Com o toque de Moisés É que de vez em quando Tem um vento Que sopa Ali abre o mar E eu pergunto Quantas vezes ele abriu? Nunca A cabeça Parece até político Quando fala Não tem o que falar Inventa mentira E fala mentira Aí ele falou Esse negócio Não, aquilo foi nada Que aconteceu Na hora que ele estava ali Foi que coincidência, né Mas depois Depois daquele dia Ou antes Mostra um dia Que o mar se abriu Por força do vento Não teve E o vento Foi o vento Mais inteligente Educado Porque ele soprava De leste para oeste Eles iam de oeste Para leste Levando animais Levando idosos Levando criancinha E ninguém caiu pelo chão Um vento Para abrir mar Se não for de Deus Ele faz Uma destruição completa Esse não fez nada Até para andar contra ele Você não consegue Andar a favor Ele faz você voar Mas esse não fez nada Ele abriu o mar Educado Tudo de Deus Educado Não faz mal para nós Como nós falamos aqui Quando Pedro foi tirado Da prisão O anjo chegou E iluminou O Pedro estava amarrado Com duas algemas Com dois soldados Uma situação incômoda Dormindo pesadamente O quarto O astelo Se encheu de luz E os guardas Dormiram E o anjo acordou Pedro E as algemas Caíram pro chão E não viram nada Ele abriu O anjo abriu Duas portas E eles passaram Quando ia na porta de ferro Que era difícil de abrir Foi a coisa mais fácil Ela se abriu E disse Liberdade pra vocês E aí eles andaram Ele andou na rua Com o anjo O anjo foi embora E Pedro foi livre Da espada Do erótico E já tinha matado O apóstolo Tiago Irmão Com Deus É desse jeito Vamos ficar em pé Que nós vamos orar agora Eu quero ver Esse estranho ato de Deus Fazer em todo o Brasil Eu quero ver Deus Tocar aqui também Eu quero ver Em qualquer lugar Que você estiver Do mundo agora E vamos orar Pela Índia A pessoa O negócio lá Tá sério Eu recebi De um amigo Uma informação Ele mora lá em Delhi Ele disse Que não é Trezentos e poucos mil Que tá se contaminando Por dia Tem dia Tá passando De três milhões De contaminados Misericórdia Jesus Os carros Pra poder sepultar Tavam na fila Com os mortos Vinte horas Esperando Tá lá no sepulto Pra queimar É um crematório Grande Que tudo lá É na base da madeira É desse jeito E é cultura deles E vinte horas Pra poder esvaziar Pra eles colocarem Mais mortos E os mortos Que já estavam vindo também Olha que coisa Na rua Caída ali pessoa Tem um então Que mostra a pessoa Desmaiando Por causa desse negócio O outro mostra Tirando O pessoal do hospital Leva daqui Que não tem mais vaga Aí deixando a pessoa Na rua Pra morrer Negócio bravo Sem oxigênio Sem assistência alguma Oremos então agora Pai Chegamos diante de ti Numa hora Que a humanidade Está debaixo De uma aprovação Grande E a maioria Não lembra De buscar o senhor Oh meu Deus Tem gente Que não se arrepende Das maldades Que fez E continua fazendo E vendo Que ele pode Partir a qualquer hora Que contaminou Depende da contaminação O pai O senhor sabe A medicina Não tem condição De ajudar Ah meu Deus Tem pessoas pedindo Perdão dos pecados De todo tipo de pecado A ação do inimigo Pai nós clamamos Pai Agora vem abraçar Pai Colocar Oh Deus Essa cabeça No teu ombro E Deus Consola Essa pessoa Agora Faz um carinho Nela Pai Ela tem sofrido Tanto Pai Está Oh Deus Precisando De amor Não amor Do homem Mas amor Do senhor Oh Meu Deus Quantas vidas Estão desesperadas Entrega um currículo Ninguém chama Para trabalhar Abra o estabelecimento E ninguém Vem comprar Pessoa Não sabe mais De onde tirar O dinheiro Pai Muda agora Muda Jesus Jesus Eu declaro Que todos Que oraram Com fé Estão curados E libertos No teu nome E amém Sentem um pouquinho Depois vocês contam Pastor Jaime O que aconteceu Eu vou daqui a pouquinho Passar para ele A direção Que eu vou seguir O meu caminho Mas deixa eu falar Com você Uma coisa Que você que está em casa Telefone agora Para contar a bênção Você que foi curado Descobriu O ouvido está bom A vista está boa Está andando melhor Sumiu a dor Sumiu a vontade De acabar com a própria vida Telefona para cá Agora e conta Pode mandar também Pelo Facebook Pelo Youtube Pelo Instagram E você também pode mandar O seu testemunho Através do Whatsapp Ou do Telegram Que é Vinte e um nove Noventa Setenta e sete Trinta e quatro Sessenta e oito Vinte e um nove Noventa Setenta e sete Trinta e quatro Sessenta e oito Então vamos agora A novela da vida real Quando voltar O pastor Jaime Ficar com vocês Domingo vai ter Santa Cia Sete, nove, onze, Quatro, dezesseis, Dezoito, vinte horas Para a gente manter O distanciamento social Com toda a segurança O maestro Por favor Novela da vida real Há muitos anos Estava afastado da igreja Realmente tinha muita revolta Não gostava nem de ouvir falar Das coisas de Deus Eu bebia muito Trabalhava muito Mas também gastava muito Na noitada Na promiscuidade Na bebida No vício Quando eu me casei Eu ainda não estava Nos caminhos do Senhor Então tudo foi mais difícil Logo depois do casamento Ele começou Já se envolver Com essas amizades Com o pessoal Que sempre sai do trabalho E vai beber Realmente Realmente Aquilo tinha me afetado Profissionalmente Minha vida conjugal Profissional Realmente as coisas Não estavam Nada fácil Para o meu lado Em 99 Solange conhece O evangelho E se converte Então Quando eu me converti As coisas foram melhorando No sentido de que Eu estava fortalecida A luta continuava Era grande Mas eu tinha forças Para continuar Eu orava bastante Por ele Porque era a libertação Que ele precisava Ele precisava reencontrar O Senhor A confiar no Senhor O Wilson tinha preconceito Com relação à igreja E não conseguia Se aproximar de Deus Mas certo dia Tudo mudou Tive uma briga com Deus Uma grande discussão Com Deus Comecei a falar Coisas terríveis Com Deus E falando Que eu ia morrer E ele não fazia nada Ou ele não tinha Poder para fazer nada E comecei A desafiar a Deus Nesse momento É aquela mesma Força Foi me colocando De joelho Quando eu olhei Para o lado Minha esposa Estava no meu quarto Na cama Ajoelhada Do meu lado Eu vi que ele Estava olhando E nós fomos Orar juntos Eu comecei a chorar Nessa época Comecei a me derramar Chorando E falando Se o Senhor tem poder Muda a minha vida E foi quando O casal Resolveu visitar A Igreja da Graça Quando foi umas Duas horas da tarde Entrei no culto Na igreja E era o missionário Que estava trazendo a palavra Aí eu falei Rapaz Que coisa estranha Tanta raiva Que eu tinha desse homem Estou aqui A primeira pessoa Que eu vou ouvir A palavra É o missionário Aí daqui a pouco Foi quando ele leu A palavra Que era Hebreus 12 15 Que ninguém se prive Houve complicações Quando o Wilson Passou mal Era no dia das mães Do ano passado Ele começou a ter hemorragia Mas só que eu já estava Com febre há muito tempo E quando fizeram o exame Do Covid Viram que realmente Eu estava com Covid Muita falta de ar Dor nas pernas A febre não parava E a dor no corpo Era insuportável Em meio à enfermidade O Wilson e a família Se apegaram às orações Do SOS da fé Estava com fé Que Deus já estava fazendo Uma grande obra Na minha vida Aquele que começou A boa obra É o justo Para terminar Eu fiquei 13 dias internado Nós orávamos também Eu creio Que pelas orações Pelo propósito Que ele fez com o Senhor Através do missionário Do copo com água Ele foi curado Estou muito bem hoje Para a honra e glória Do Senhor Jesus Cristo Restaurado E curado Hoje eu durmo tranquilamente A certeza De ele estar em casa Quando eu não estar Fazendo a obra Os meus filhos encaminhados Porque também se espelham Na nossa vida O que Deus tem Para a nossa vida Um futuro maravilhoso E a vida eterna Com Cristo Que é o que nós esperamos Em nome de Jesus Glória a Deus Irmãozinho Vale caminhar com Deus Se bem ele passou Por essa luta Por essa aprovação Mas Deus Está com jeito de pregador Quando se converteu Falou de Hebreus Capítulo 12 Versículo 15 16 Começa a falar do Exaú Que foi profano Foi fornicador Depois fala Mas que ninguém Se prive da graça de Deus Deixando o rei de armadura Entrar E não pode mesmo A pessoa se perde Quando deixa entrar Alguma coisa Mas isso é o diabo Você vê que ele Nem conhecia o missionário E tinha E tem Quantas vezes A pessoa fala comigo Não ia com a tua Mas nós já criamos Galinha junto Alguma vez E Deus vai e faz E mostra Que aquilo ali É o inimigo Que não quer Que você ouça a mensagem E ele ouviu Glória a Deus Libertou E a Bíblia diz Se o filho vos libertar Verdadeiramente Seis livres Aí os anos se passaram Ele passou o Covid Aí vem Durante 20 anos Ele bebeu Bem Também conhece gente Que bebeu E teve Covid também Mas venceu Em nome de Jesus E vence Com Cristo Somos mais que vencedores Vamos responder as perguntas E olha só A primeira pergunta Missionário Como é ser liberto De vícios? Hoje é o pastor Jaime Pergunta pro Wilson O Wilson fala Não Acabei de dizer Se o filho vos libertar É um encontro com Jesus Agora Várias Vamos dizer assim Maneiras que Deus usa Maneira estranha Como o missionário Pregou hoje No meu caso Por exemplo A minha mãe começou A ir na igreja Primeiro Não se converteu Ela fazia campanha Eu costumo dizer Que ela era corrente Não só fazia corrente De oração Ela pegava o azeite Na igreja O sal Que alguém critica Vem aí um pesel do apologético Isso aí não é de Deus Isso aí é místico Não Ela começava a unger A comida com óleo Eu lembro de uma comida Que eu gostava Que era do que meu pai gostava Fazia E ensinou pra ela Minha mãe fazer Que era uma salada De chicória Entenda Com bastante azeite Bastante alho Cebola Eu não como alho Mas bastante alho Cebola e tudo E comia com sardinha frita No Rio o pessoal Comia muita sardinha E era um Mas assim O prato Eu gostava muito mesmo E quando ela fazia Ela colocava o azeite Da igreja Eu pegava Eu não quero Eu só com a voz Distorcida Mudada Mesmo Quer dizer Em corpo Não quero isso Mas ela foi ungindo Foi ungindo a roupa E Deus foi fazendo a obra Na vez estava no meio Dos amigos E eu comecei A mudar Assim ficar vermelho E alguém disse Olha estão colocando Remédio na sua comida Não era remédio não Era o óleo Então liberta pela fé De alguém Que começou Um missionário Os pastores oravam Com mim Intercediu E claro A sua posição em Cristo Não Eu nunca mais Eu lembro Um dia desse Eu ouvi um testemunho De um irmão meu Que ele foi dar testemunha Ele é do mundo esportivo Ele estava dando testemunha E ele falou Quando o Jaime chegou em casa Ele falou Nunca mais vou beber Aquilo mexeu comigo Eu nunca mais vou beber Claro É o que eu disse agora João 8, 36 Se o filho vos libertar Verdadeiramente Seis livres Mas o caso às vezes é diferente do outro Você vai assumindo Vai tomando posse Eu digo da pessoa que fuma Não consigo largar o cigarro Cigarro eu tenho nojo de você Em nome de Jesus Mas pastor Jaime Eu não tenho nojo Eu gosto É o meu prazer fumar um cigarrinho O que a Bíblia diz? Deus chama A existência As coisas Que não são Como se já fosse Nós andamos por Fé E não por vista Primeiro você tem Romanos 4, 17 Depois você tem Segundo aos Coríntios 5, 7 Então começa a chamar a existência Eu tenho nojo do cigarro Em nome de Jesus Está amaldiçoado esse vício Mesmo que você coloque o cigarro Ou a bebida Vá repreendendo Vá amaldiçoando Agora muito importante É o mais importante Que o Wilson falou lá no final A vida eterna Que é a vida de Deus A hora que você diz Jesus entra na minha vida Me faz um novo homem Uma nova mulher no seu caso Uma nova criatura Acabou Quando o Espírito Santo vem Aí você não tem Porque eu tinha recaídas Quando eu aceitei Jesus Nunca mais tive recaída Repito João 8, 36 Se o Filho vos libertar Verdadeiramente Sereis livres E essa liberdade Vem em Cristo Quem está Não é só no vício Da bebida Do álcool Não Vício da Vamos dizer assim Da prostituição Entenda bem Vício Que a pessoa tem de jogatina Qualquer dinheiro na mão Vai para o jogo A esperança dele Que um dia ele vai multiplicar Aquilo de uma maneira Vamos dizer Mágica mesmo E vai ficar rico Não Vá para Cristo Que a bênção do Senhor Que enriquece Não acrescentadores Provérbios 10, 22 Segunda Missionário Quem não frequenta a igreja Vai para o inferno? E quem frequenta a igreja também Se não se converter Você pode frequentar a vontade Mas se não entrar pela porta Não é verdade? Tinha um seminário teológico E um pregador falou Lá um professor Eu quero saber O que a igreja de Cristo Está fazendo Para receber os homossexuais Se eu estivesse presente Eu diria A mesma coisa Para receber os heterossexuais Que se convertam Que entram pela porta Qualquer um Seja hétero ou homo Entenda Se não entrar pela porta Não vai se converter Porque todos Pecaram E destituídos Foram Da glória de Deus Então não precisa A pessoa beber Fumaça e prostituir Para não entrar no céu Todos pecaram Tem pessoa que nunca bebeu Nunca usou droga Nunca se prostituiu E não vai entrar Porque Salar do pecado É a morte Mas o dom gratuito De Deus É a vida eterna Em Jesus Cristo O homem deve reconhecer O sacrifício de Jesus Jesus não tinha pecado Jesus era o próprio Deus Emmanuel não podia vir Como Deus Por isso o verbo Se fez Carme João 14 E habitou entre nós Para que? Como homem Ele foi a cruz do Calvário Ele não tinha pecado Mas o meu pecado Estava lá O seu pecado Estava lá Por que ele não tinha pecado? Porque ele não foi gerado Por José Ele foi gerado Por obra e graça Do Espírito Santo Nasceu de Maria Mulher Nasceu Nascimento de mulher Teve tudo aquilo Maria teve pacenta Teve tudo aquilo Maria teve enjolto Não sei Entenda bem Maria depois amamentou Entenda bem Jesus como mamãe amamenta Cuidou dele Não, mas ele criou Foi como homem Então como homem Ele foi a cruz do Calvário Tomar o meu lugar O seu lugar E ele venceu a morte Venceu o inferno Por mim e para você Para que? Para não experimentarmos a morte Vamos ficar para semente? Não Quando fecharmos os olhos Já vamos ver a glória de Deus Então não é a questão De frequentar ou não Claro A pessoa que se converte Ela deve ter uma igreja Para se alimentar Aliás, virou moda Hoje desse igrejado Não, a Bíblia diz Não deixando a sua congregação Como é o costume de alguns Não deixe de maneira alguma A congregação Pelo contrário Tem uma congregação Onde você se alimenta Não tem um pastor Que ora Que se consagra por você Em nome de Jesus Tá bom? Vamos abrir o coração? Missionário Passei por um sério problema De saúde Por causa disso Fiquei com algumas sequelas Sei que em Deus Posso ter meu corpo restaurado Mas hoje Estou muito enfraquecido Na fé Preciso me levantar Missionário O que devo fazer? Olha, o senhor passou já Me respondendo E eu gosto muito de Filipenses Capítulo 1, versículo 6 Deixa eu ler pra vocês Filipenses Carta de Paulo Ao povo de Filipos São os filipenses Tendo por certo Isto mesmo Que aquele que em vós Começou a boa obra Aperfeiçoará Até o dia de Jesus Cristo Começou a obra Ele termina Agora, claro Você tem que tomar Seguir talvez Orientações do médico Entenda bem Na restauração E tudo Na alimentação Se fortalecer Mas principalmente Como Paulo fala Aos Efésios 6, 10 Fortalecei-vos No Senhor Na força do seu poder Se envolva com Deus Fortalecimento da saúde Sim A obra completa Apresente seu corpo a Deus Como sacrifício santo E agradável a Deus Meu corpo é templo Do Espírito Santo E qualquer sequela Dessa doença Ela está anulada Em nome de Jesus Tá bom? Não fique apreensivo Inquieto não Confie no Senhor De todo o seu coração E não se estribe No seu próprio entendimento Agora vamos Deixa eu pegar um testemunho Também bonito Da nossa TV Por favor Nossa igreja O pastor já falou Anunciou Então eu falei Nossa eu vou Querer colocar Devido que eu estava Ainda andando Ainda começando a andar Com Cristo Olha eu tenho A nossa TV Como uma faculdade Espiritual Cada dia A gente vai Aprendendo algo Outro dia Cheguei do trabalho Estava com muita dor Nos ombro E aí eu liguei A nossa TV O canal das igrejas Que é um dos canais Principais Que eu gosto muito Estava passando O pastor Jaime No momento da oração Eu coloquei as mãos E no momento Já sumiu Quando chega alguém Que vê Ela já olha E já vê Que há diferença No ambiente A nossa TV Ela representa Uma vida Melhor E tudo A nossa TV Igreja na sua casa Como ela falou O canal das igrejas São vários Mas são vários Pastores De todo o Brasil De hora em hora Que passa Mas tem o canal E o telefone Pelo menos Para que O pessoal da nossa TV Entra em contato É importante Você de casa Ligue e peça as informações 0800-201-4000 Nossa TV .tv.br Eu sempre digo É um modo de evangelizar A sua família E tem gente Você lembra Do testemunho Do borracheiro O taxista Que deu o testemunho Bem O borracheiro Colocou Na borracharia dele Um taxista Com depressão Pensando em tirar A própria vida Entrou com o carro Lá para trocar o pneu Enquanto estava trocando Ele parou E ele ficou olhando A nossa TV E o missionário Deu uma palavra Que mexeu com o homem Depois ele falou Você sabe que Eu entrei aqui hoje Eu estava pensando Em tirar a própria vida Mas acabei de ouvir O senhor falou Uma palavra comigo agora Falou o meu coração Não estou pensando mais nisso Olha o que é a nossa TV É a igreja Lá no trabalho Vai lá 0800-201-4000 0800-201-4000 Agora veja o testemunho De fora do país Vamos ver Armênia Na estação Armênia não País Vamos lá As mensagens de fé Pregadas pelo missionário R.R. Soares Continuam se espalhando Entre os povos Um trabalho Que é realizado A partir de cada patrocinador Que disse sim Ao chamado de Deus Eu estava assistindo O show da fé E quando o missionário Perguntou e tudo Eu senti de Deus E eu coloquei Eu E meus filhos Eu queria ajudar De alguma forma Que o evangelho Chegasse em todos os lares Muitas almas já foram alcançadas Por causa do patrocínio 191 países estão sendo Impactados pelo evangelho A Armênia Que históricamente Foi o primeiro país A adotar o cristianismo Como religião de Estado Recebe nossas programas No idioma nativo O Armênia O Arruda Clou Lague E o E o Felipe Per Raphael A Life Oh 人 Do E He Do Plus Is Por lá, o russo também é muito falado. Assim, a palavra alcança mais pessoas para o nosso Deus. Graças e paz, doutor Soares e irmãos do Brasil. Meu nome é Naira e moro na Armênia. E escrevo para compartilhar a bênção que recebi de Deus através da sua página. Constantemente eu sofria com dores de cabeça, mas acompanhando a programação, orei junto com o Senhor e fui liberta. Desde aquele dia, não sinto mais dores. Louvado seja Deus pelo cuidado que tem por nós e por usar esse ministério de maneira tão poderosa que Ele continue abençoando a todos. O tempo de anunciar o reino é agora, pois a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E como espera a manifestação dos filhos de Deus, Romanos 8, 19, que é lindo. 19, 20 fala sobre a manifestação do poder de Deus. Eu quero mais do que nunca que você participe da obra, não só com o patrocinador, como intercessor. Eu pergunto, você está orando pelas nações? A comissão fez um apelo pela Índia. Meu irmãozinho, se você ver alguns vídeos que estamos recebendo, não passa. Aliás, desculpe, não quero causar polêmica nenhuma, não, mas a mídia não passa muita coisa. Entendeu? Muita coisa que está acontecendo no Brasil não passa. A não ser no jornal das 22 e 30. Isso se passa, mas porque muita coisa não passa. E da Índia também, acontecendo isso. Então você tem que interceder também pelas nações. Como patrocinador, pessoas que ajudam mensalmente. Se você nunca conseguiu, ou nunca ajudou, começa agora. Se torna um patrocinador. O QR Code está aí, a pessoa pega o celular, coloca aqui na frente, como se ela for pegar a imagem. Ela vai pegar a imagem de ajudar através do cartão de crédito, cartão de débito e a transferência bancária. Você transfere do banco que você tem conta, para o mesmo banco que a igreja tem conta. Se a pessoa não consegue abrir, eu dou as contas. Bradesco, agência 3378-2, conta 29315-6. Printa no celular, printa no computador, tira a foto. Aí a pessoa anota na televisão, tá bom? Tira a foto, anota na rádio. Agora, Itaú, 0406. A conta é 42717-9. Banco do Brasil, 0472-3, conta 62120-0. Banco Santander, 3795-013-000021-5. Quando for um banco diferente, tem que colocar o CNPJ e o nome do favorecido. Igreja Internacional da Graça de Deus, CNPJ 30.902.803-0001, mil ao contrário, traço 00. Isso aí é quando é um banco diferente. Você tem conta no Safra, Votorantim, Banrisul, Banco Corporativo, aí tem que fazer dessa maneira. A pessoa pode ajudar através das lotéricas. Qualquer lotérica do país, vai ao caixa. Doação show da fé, 3091-2065. A pessoa tem o Pix, já fizeram o Pix, é fácil. A pessoa pega o celular, abre o celular, na palavra Pix, apertou, vai sair outra página. Aí vai apagar QR Code, aperta. Vai sair uma camerazinha, coloca aqui na frente, pronto. É só escolher o valor. E aí você está ajudando a evangelizar o Brasil e o mundo. Glória a Deus. Pessoal, nós vamos servir agora o copo com água. Você vai receber. Gabriel está me trazendo aqui da oração. Nós 50 testemunhos aqui. Pegue a água, não beba antes da bênção, tá bom? Que é muito importante. Você vai fazer isso agora, tá? Pega aí em nome do seu Jesus e não beba. Você de caça, prepare o seu copo com água. Olha só, Ivanilda Borges estava muito angustiada. Sandra Maria também. Com Dona Barriga estava o Alberto Moraes. Caroço, a Ângela Maria e a Ilda Cristina. Dona Escoça, a Maria da Penha, a Marlene, a Santos, a Elisângela, a Santa, a Ana Maria e o Luiz André. Dona Garganta é a Maria Francisca, a Lourdes Silva, que estava com a cara inflamada. Ouvido William Morado. Ele estava há 30 anos com dor do ouvido. Olha aí, pessoal, 30 anos. Que bonito. A Oranilda Machado, de Porto Alegre, estava com muita dor nos pés. O Rogério Lopes também, aqui de São Paulo, no dedão do pé. A respiração, a Natália Santos melhorou dela. Tontura, a Elza Reis estava com tontura. Na volta da Vitória, olha aí, a Irene, a Irena Alves, a Pâmela, e o outro, o Davidson, ficou curada. Aparecida Lima, Ana Elísia, Covid-27, só dá para falar o nome. Jorge Francírio, Viviane Giroto, Nilza de São Paulo, Érica Ferreira, Simone Marques, Silmara Oliveira, Fátima Regina, Aparecida, Maria Lúcia, Eliana Neto, Leny, Daniel, Luciano e Jaqueline. Vamos ficar de pé, pessoal? Por favor, levante sua água. É um ato de fé. Amado Deus, Criador dos céus da terra. Nós pedimos que um fogo do teu Espírito esteja nessa água agora. A água que a pessoa coloca é de casa, Deus. Na hora que ela está participando conosco. Oh, unção de Deus, venha. A unção para a cura do doente. Alguém que está representando uma pessoa entubada. Nós estamos orando. Por alguém que já foi desenganado pelos médicos. Venha a unção de fogo, a unção de cura, também para o viciado. Tomar nojo da bebida, do fumo, do algo, das drogas. Oh, poder de Deus. Opere em o nome de Jesus. Beba da água agora. E agora, meu Deus, unindo a minha fé com a fé deles, passe o teu poder de pessoa em pessoa. Do alto da cabeça à planta dos pés. Eu levanto a minha voz na autoridade. Eu levanto a minha voz no poder que há no nome de Jesus. Eu digo, toda a infecção do Covid vai embora. Toda a sequela do Covid desapareça. Eu falo na autoridade que há no nome de Jesus. Usa o câncer, a neoplasia maligna no intestino deste homem e dessa mulher. Ou o nódulo no seio dessa senhora. A tontura que essa pessoa está sentindo. O mal-estar que veio, que ela não sabe nem explicar. O que é isso? Eu digo, em nome de Jesus, que vai embora. Eu falo agora a doença no testículo daquele homem. Saia, saia agora da próstata. Saia do útero, dos ovários, das trombas dessa senhora. O mal, onde ele estiver, vai embora. Seja espiritual ou não, desapareça. Em nome de Jesus, Pai. Eu quero esse povo para cima. Eu quero essa pessoa orando, Pai. Como o missionário pediu, nós oramos pela Índia. Deus, passa o teu fogo santo lá. Como pedimos pelo Brasil. Que nós queríamos ver esse quadro mudando. De milhares de pessoas morrendo. A tua palavra diz que o Senhor faz uma obra estranha. Deus, faça. Fazendo com que esse vírus peca a letalidade. Poder de contágio. Venha sobre todos que estão orando agora. E sobre os nossos familiares. Alguém na casa. Alguém na família que está doente. Alguém na família que está enfermo. Ou alguém que está até desenganado pelos médicos. Meu irmão, é combate pela família. Vamos também orar pelos viciados. Já pegando o gancho do testemunho do homem. Ou da pergunta do outro. Tem alguém viciado na bebida, na sua casa, na sua família. Família do seu marido, da sua esposa. Família do seu filho, que é a família da nora. Família da filha, que é do genro. Ou família do irmão, que é da cunhada. Ore com poder agora.